Música Tens tanto medo de errar o tom Que não percebes o quanto é bom Volte a cantar assim sem o tom Sem se encontrar com uma voz ou um sol Sim, pode até melhorar ou não Mas por que vai se soltar no chão? E não há nada melhor ou não Vem cantar para aliviar cada canção Vem que cantar é a solução Vem que isso é minha Leão de tos e o de luz Pois a praz que nasci, meu reino É vosso inteiro Canto é primeiro Não há para bem Vem assim, meu reino É vosso inteiro Não há para bem Música Vem que tentar é a solução Vem que isso é minha Vem que isso é minha Leão de tos e o de luz Pois a praz que nasci, meu reino É vosso inteiro Canto é primeiro Não há para bem Vem assim, meu reino É vosso inteiro Canto é primeiro Não há para bem Vem nascer em meio É vosso inteiro Canto é primeiro Não há para bem Guilherme Casper, a vela tinta